Tem uma coisa que eu sei que geral gosta aqui nesse canal, é anime de magia, cara. E nesse vídeo aqui eu resolvi apresentar pra vocês a parte 2 daquele meu vídeo de animes onde o protagonista vai para uma escola de magia. Lembrando que na primeira parte desse vídeo eu foquei em colocar vários animes que talvez vocês ainda não tenham assistido. Então se você quiser uns animes mais desconhecidos, mano, tá aparecendo um cartãozinho aí e nele você vai poder entrar na playlist e você vai poder acessar a parte 1 desse vídeo que é a parte que contém os animes mais desconhecidos. Nesse vídeo aqui, como ele é uma parte 2, eu já vou começar a colocar uns animes mais conhecidos. Então se você for novo aí e estiver começando a assistir anime agora, essa lista tá perfeita pra você. Caso esse vídeo atinja aí 15, 20 mil likes, eu vou fazer uma parte 3 dele. Então cara, já fica esperto aí, clica no botãozinho. Se você ainda não for inscrito e curtiu o vídeo, se inscreve e tamo junto. Lembrando aí que esse vídeo é patrocinado pela Crunchyroll. Então se você quiser assistir seu anime favorito em altíssima qualidade, você quiser assistir aí The God of the High School em ótima qualidade, assista pela Crunchyroll. A Crunchyroll é a maior plataforma pra você assistir seus animes no Brasil e no mundo. Lá você pode assistir seu anime favorito uma hora depois que ele sai no Japão. Você pode assistir seu anime na sua televisão, no seu celular, no seu PS4, futuramente no seu PS5. A Crunchyroll é a maior plataforma pra você assistir seus animes no Brasil e no mundo, cara. Ela ainda participa da criação de novos animes. Na temporada passada foi aquele A Torre dos Deuses, tá ligado? Anime brabo pra caramba, geral assistiu, foi o melhor anime da temporada. E agora o outro melhor anime da temporada é de quem? É da Crunchyroll em parceria com a Webtoon. Então cara, não perca a oportunidade. Clicando no primeiro link aí da descrição, você vai poder acessar a Crunchyroll por um período gratuito de 14 dias, cara. Clique aí que além de adquirir um serviço de ótima qualidade, você também vai estar ajudando pra caramba o meu canal. E você também vai estar ajudando esses animes incríveis a ganhar uma segunda temporada, né? Porque se os caras tiverem mais dinheiro, eles vão fazer segunda temporada. Bravo, é assim que eu gosto. E bora começar com esse vídeo. O nosso primeiro anime aí se passa em um mundo onde alguns japoneses conseguem usar uma magia antiga chamada de Omyodou. Ou seja, aquelas magias de exorcismo, tá ligado? Os japoneses chegaram a usar essas técnicas em guerra, mas eles acabaram sendo rapidamente derrotados pelas bombas nucleares. Incredible. Atualmente, o protagonista do anime é um dos descendentes que usavam essa magia. Os descendentes dessa família que usam essa magia antiga, mano, tem grandes responsabilidades. Porém, esse protagonista não consegue usar esse poder. Por causa disso, ele viveu a sua vida inteira só curtindo, ficando de boa, passeando com os amiguinhos e tal, falando com as novinhas, mas sempre mantendo a virgindade em dia. Até que certo dia, a sua vida toda é obrigada a mudar. O que que acontece? Ele viu lá uma parente da sua família sofrendo pra caramba. Ele tenta ajudar essa parente, mas como ele não tem poder nenhum, ele é mó inútil. Mesmo assim, ele insiste em ajudar ela e essa menina acaba compartilhando meio que o poder dela com ele e acaba ativando os poderes desse cara. Esses acontecimentos vão rolar aí do episódio 1 ao episódio 3. E lá no episódio 3 e 4, o protagonista vai acabar sendo obrigado a frequentar uma escola de exorcistas. Todo mundo que frequenta essa escola usa algum tipo de magia de exorcismo e esse protagonista vai ter que descobrir qual é a sua. Vai ter um amigo lá do protagonista que pode usar uma magia de virar um capetão e sair destruindo todo mundo. Vai ter lá a parente sanguínea desse protagonista que pode usar umas magias bem loucas, na verdade, ele é bem forte. E o que que esse protagonista vai poder fazer? Cara, com o andamento do anime ele vai ir descobrindo seus poderes e até o final ele descobre um poder até mais brabo, mano. O poder mais brabo do anime inteiro que tava selado ali dentro dele. Enfim, galera, esse é um anime muito bom que eu recomendo pra caramba que todos vocês assistam. Nesse anime aqui o protagonista realmente vai pra uma escola de magia. Nesse anime aqui o protagonista ganha uma cervazinha de cabelo branco, mano. De início ela chega aí com o corpo de raposinha, lolizinha, mas depois ela cresce. Você tem que assistir esse anime somente por causa disso. O nosso segundo anime aí se passa em um mundo onde os caras evoluíram tanto a ciência que ela acabou sendo chamada de magia. A ciência é tão brava nesse anime que nego já até nasce com um tipo de poder especial que é chamado de magia. Resumindo, é magia, né, cara? Ah, evoluiu a ciência pra magia e virou magia. Não, é magia mesmo, não tem essa não. O protagonista desse anime é outro cara que também nasceu em uma família de gente forte, mas ele não tem talento nenhum, cara. A única da família dele que tem talento é a sua irmã e por causa disso ele sempre foi tratado como um secundário ali na família dele. Sempre foi tratado com bastante desgosto. A mãe e o pai dele colocaram ele pra passar por vários experimentos pra ver se ele ficava mais forte e tal. E isso tudo acabou resultando no que ele é hoje. Na atualidade do anime, no caso, no primeiro episódio, esse protagonista está indo para uma escola de magia com a sua irmã. Essa escola de magia meio que rola um preconceito boladão com quem é forte e com quem é fraco. Então eles dividem todos os alunos em dois tipos. Os alunos que são fortes e os alunos que são fracos. E o protagonista nessa escola acaba sendo considerado um dos personagens fracos, sendo que ele é brabo pra caramba. A irmãzinha dele fica ali na classificação dos mais fortes. E basicamente o enredo principal desse anime é isso. Esse protagonista entra nessa escola e toda briga que ele acaba se envolvendo, ele resolve tudo de uma maneira tão fantástica, mas tão fantástica, que a galera fica sem entender porque ele é classificado como um fraco, sendo que ele é forte. Daí quando você vai descobrir a real, real mesmo desse protagonista, a verdade é que ele é um agente secreto da CIA, super poderoso, que tá ali para aniquilar todo mundo. O cara é tão brabo que a irmãzinha dele é completamente apaixonada por ele. Enfim, um anime muito brabo que todo mundo precisa assistir. Se você já assistiu, você tá ligado que esse anime é bravo demais. O nosso terceiro anime, cara, se passa em um mundo de magia, onde você simplesmente consegue receber os poderes da sua vida passada. O protagonista desse anime é um cara que foi forte em todas as suas vidas passadas. E em cada uma das vidas passadas que ele teve, ele tava com uma menina diferente. Quando esse protagonista chega nessa escola de magia, ele ainda não tem as suas memórias, mas as meninas que antigamente ficaram com ele, contém as memórias de suas vidas passadas. E o que elas fazem ao ver esse protagonista? Bom, elas simplesmente começam a pular em cima dele, tentando reatar o elo que eles tinham no passado. Como o protagonista não se lembra de nada disso, ele fica meio que sem entender nada, né? Mas mesmo assim ele se aproveita. E no início do anime é isso. O cara que não se lembra do seu passado, mas ele tá em uma escola de magia mágica, onde quase todo mundo se lembra do seu passado, com o andamento do anime ele vai começar a se lembrar. E aí que os poderes dele vão começar a ser despertados. E ele vai ficando cada vez mais bravo dentro desse anime. Enfim, galera, esse é outro anime bravo aí de magia que vale a pena pra caramba ser assistido quando o protagonista recupera suas memórias aí e sai passando a espada dele em geral. Nos seus inimigos, galera. Nas suas companheiras não, é. Isso aí, isso aí não acontece não, já é. O nosso quarto anime aí já foi apresentado mais de um milhão de vezes nesse canal. E nesse anime aqui o protagonista vai para uma escola de magia como um professor. Ele foi obrigado a se tornar um professor nessa escola porque a vida dele tava realmente uma bosta. E uma certa mulher não queria que a vida dele continuasse sendo uma bosta. E ele é obrigado a ir pra essa escola como um usuário de magia. A princípio ele vai pra lá só pra ser um professor. Mas com o andamento do anime ele vai vendo que uma das suas estudantes está com sérios problemas. Na verdade ela está sendo caçada. E ele resolve usar o seu poder pra poder proteger ela. No uso de magia esse protagonista pode até ser considerado um cara fraco. Mas ele é forte pra caramba. Tudo isso porque ele contém um poder mágico que pode anular outros poderes. Ele também contém um passado sombrio, né? Antigamente ele participava de uma facção lá dos caras boladão militar que passava a catarada em todo mundo. E é por isso que esse anime entra em várias listas aqui do canal, mano. Realmente é um inferno pra mim. Japonês faz mais anime diferente, cara. Eu dou sorte, cara. Eu dou sorte. Porque aqui no canal a gente tem um milhão de inscritos. E tipo assim, eu dou sorte aqui nesse canal que a mesma pessoa que tá vendo esse vídeo não vai ser a mesma pessoa que vai ver meu vídeo de amanhã. Então, eu posso repetir os animes à vontade. Quem tá assistindo uma lista vai assistir só a parte 2 dessa lista. Ela não vai assistir todas as listas. Claro que tem as exceções, né? Uns caras funk, brabo, mano, que vê todos os vídeos. De vez em quando eu vejo uns caras assim na rua. Os caras chegam, tu é o Batman? Eu falo, sou não. Os caras, tu é sim. Eu falo, sou não. Aí ele, eu sei que é você. Não tento fugir. Eu não sou não, menino. Eu sou só um cara comum. Ele, não, você é o Batman, tá? Eu sou o Batman. Dá um autógrafo, mano. Não sei nem ler e escrever, mano. Como que eu vou te dar um autógrafo? Aí o moleque fica lá assistindo. Nós bate um papo. Aí depois eu faço ele pagar um lanche pra mim e vamos embora pra casa de barriga cheia. Ah, uma vez eu já paguei lanche pra um inscrito. Foi bem legal. O nosso quinto e último anime dessa lista, depois de uma história linda que eu acabei de contar aqui. Rola aquelas cenas especiais. E nesse anime aqui vocês vão ver um herói que sai do seu mundo de fantasia levando consigo a filha do rei dos demônios, que ele acabou de matar. No caso, é, o cara matou o rei dos demônios no primeiro episódio desse anime. Pegou a filha do cara, levou a filha dele pro mundo dos humanos. Daí o que ele faz? Levou a filha do cara pra poder estudar e ele também foi estudar lá junto com ela, como se ela fosse a irmãzinha dele. Ele chega nessa escola aí como um personagem muito forte. Ele não teme mostrar o seu poder pra galera toda. Quem o desafia é ele simplesmente sendo socão. E mesmo ele sendo forte pra caramba, a galera vai começar a desafiar ele nesse anime. Vão desafiar ele em corrida de moto, vão desafiar ele em lutas, vão desafiar ele em desafio de pegar mulher, vão desafiar ele na praia. E ele simplesmente vai derrotar todo mundo. Esse anime aqui não tem um enredo muito complicado aqui de eu explicar pra vocês. A única coisa que acontece aqui de especial são algumas pessoas que desejam que o rei dos demônios seja revivido. E eles querem usar a menina que o protagonista capturou pra poder fazer isso. Então essa é a única treta que rola nesse anime. Mas como esse protagonista é muito forte, ele simplesmente vai enfiar todo mundo a sete palmos abaixo do chão. E é isso que torna esse anime brabo pra caramba. Bom galera, se você curtiu esse vídeo, cara, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever aqui nesse canal pra continuar assistindo mais vídeos merdas como esse. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, cara. Se você quiser me dar alguma dica de vídeo. E é isso galera, um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Ai, eu preciso de um sistema diferenciado pra fazer, mano. Sei lá, sete animes onde o protagonista... Joga bola e solta a pipa.